Boa tarde a todos, com cordiais saudações ao público desta tarde e agradecimento à diretoria da TEMA pelo convite para apresentarmos em primeira mão resultados praticamente finais da pesquisa sobre teorias estrangeiras no Brasil em seus processos de migração, enculturação e aculturação. Somos um grupo de estudos da TEMA que se dedica especificamente à construção da historiografia da teoria da música no Brasil. Coordenado por mim, somos 13 pesquisadores representando 9 instituições de ensino brasileiras. Partindo de uma ampla consulta a periódicos acadêmicos, anais de eventos, projetos de pesquisa institucionalizados e repositórios institucionais de teses e dissertações, nós estamos construindo para cada teoria estrangeira que consideramos desenvolvida no Brasil em termos da aquisição de uma identidade cultural, sua história entre nós. E neste sentido, identificamos teorias tonais e postonais, teorias dedicadas à forma, à textura, à cognição e à significação da música, à performance e ao que aqui se desenvolveu com a denominação sonologia. Traçamos o caminho percorrido por esses conhecimentos no Brasil, considerando como e onde aqui aportaram e como evoluíram, quem são seus protagonistas individuais, institucionais e grupos de pesquisa. A motivação deste trabalho derivou-se de um depoimento do compositor e pesquisador Jamari Oliveira, proferido em 1996, quando o Ampon se reuniu em função do tema Repensando a Pesquisa em Música no Brasil. Naquela ocasião, coube a Jamari apresentar a atualidade da pesquisa em teoria composicional no país. E suas considerações chamaram nossa atenção. Ele disse, Pouco ou nada produzimos de conhecimento. No caso dos textos utilizados no ensino, mesmo no ensino a um nível elementar, costumamos-nos às traduções ou às produções em que poucas vezes a qualidade predominava. O estudo de técnicas e processos composicionais utilizados e característicos da música de compositores brasileiros é ainda tarefa a ser realizada. Não temos dúvidas sobre o avanço acadêmico da área de música nestes últimos anos. Esperamos que, em tempo não distante, possamos, finalmente, utilizar os resultados destes trabalhos em nossas instituições de ensino. Bom, nesses dois parágrafos, Jamari se refere ao passado e àquela atualidade da teoria da música no Brasil, concluindo com uma expectativa que implicitamente denuncia uma situação paradoxal. A falta de conexão entre a produção teórica institucionalizada e o ensino institucional da música. Mais de um quarto de século, distantes da realidade apresentada por Jamari Oliveira, propusemos-nos a repensar a pesquisa teórica em música e avaliar quanto já nos distanciamos daquela constatação, que o estudo de técnicas e processos composicionais da música brasileira é tarefa a ser realizada. E também é observar quanto já concretizamos daquela esperança que possamos utilizar os resultados destes trabalhos em nossas instituições. Foram objeto de nosso estudo, tanto a produção analítica quanto a produção composicional, no período aproximado de 40 anos, que corresponde à institucionalização e ao desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa em música no Brasil, de 1980 a 2023. Agora eu passo a palavra aos autores para que sumarizem os achados de suas pesquisas. E as apresentações aqui darão ênfase às transformações, revisões e adequações do conhecimento original às idiosincrasias estéticas da música brasileira. Então vamos a elas. Passo a palavra agora ao professor Norton Dudeck, que falará sobre a recepção das teorias Schoenbergianas no Brasil. Passo a palavra agora ao professor Norton Dudeck, que falará sobre a recepção das teorias Schoenbergianas no Brasil. Bom, boa tarde a todos, todos que estão presentes e virtualmente também assistindo essa mesa. Olá pessoal, bom dia. Então vamos para mais um dia de treinamento. Espero que vocês tenham conseguido... Bom, então, continuando. O meu capítulo diz respeito às teorias Schoenbergianas no Brasil. E como elas foram recebidas pela gente, que tipo de desenvolvimento elas sofreram aqui. Eu parto inicialmente de um pequeno levantamento que pode ser visto nesse próximo slide, que diz respeito a uma subdivisão de como eu entendo que as ideias teóricas do Schoenberg foram adaptadas aqui para a gente. Então, assim, desde a ideia de como a gente tem um pouco essa coisa da importação ou adoção de métodos teóricos estrangeiros, na época ainda do começo da República, até mesmo no finalzinho do século XIX, e até como a gente consegue ver ali o ponto 6, como essa teoria de Schoenberg foi desenvolvida por alguns autores aqui no Brasil. Então eu vou passar rapidamente, assim, por conta do tempo, em cada um desses itens aí e comentar, assim, brevemente sobre cada um deles. Então, o primeiro, que eu chamo de prática de importar métodos, eu parto da época da criação da Escola de Música da UFRJ, do Instituto Nacional de Música, e da época de Leopoldo Miguez, e dos métodos que a gente acabou identificando que constavam lá do catálogo. Então tem algumas obras, assim, que são importantes mencionar, tipo a obra de Ludwig Bussler, que foi um teórico alemão, e que o método dele foi utilizado pelo próprio Schoenberg, durante um bom tempo, assim, né? Também tem um dado curioso aí, e esse mesmo senhor, o Bussler, foi professor também do Alberto Nepomucelo, quando ele esteve lá estudando em Berlim. Um outro livro que me cabe mencionar é o Tratado do Marx, que é reconhecidamente como o tratado que deu a base para os fundamentos da composição musical do Schoenberg. E ali tem um item ali embaixo sobre o Nepomuceno, que também é interessante, né? O Nepomuceno, ele esteve lá em Berlim, trabalhando, estudando, né? Estreou várias obras, né? E também, além disso, ele teve a ideia de traduzir um tratado de contraponto do Berlim, que é um tratado assim, e talvez seja a única tradução desse tratado para uma outra língua. E esse tratado é o tratado que fundamentou o Schoenberg nos seus exercícios preliminares de contraponto. Curiosamente, também, alguns anos depois, em 1916, o Nepomuceno começou a traduzir o tratado do Schoenberg, né? Curiosamente. Infelizmente, ele não levou adiante o projeto. Mas são coincidências, assim, dessa época que dizem já que a gente já tem um pontapé inicial aí na coisa do Schoenberg e sua ligação aqui com o Brasil. Segundo item, eu acabei tentando identificar livros, né? De análise musical que foram publicados entre as décadas de 60 e 80. Eu sei que tem um gap muito grande aí entre o finalzinho, né? 1916 até 1960. Mas, nessa época, eu não consegui identificar nada assim de muito relevante e retomei com essas obras aí que estão listadas ali, né? São obras, assim, que tratam de fraseologia musical e vão muito pela vertente da francesa, né? Então, mas, no entanto, tem o livro, o quarto livro, da Esther Scleer, que ela menciona, assim, claramente algumas ideias Schoenbergianas, né? Em termos de fraseologia musical. No entanto, tem, parece que tem, assim, alguma, algum mal-entendido, tipo, que é uma sentença, exatamente, ela acaba classificando como período. Então, tem algumas discrepâncias, assim. E, recentemente, assim, eu acabei descobrindo um livro da Sofia Mello de Oliveira, que é de 1947, e foi publicado em São Paulo também. E trata também de fraseologia musical, exatamente nos mesmos termos, ou na mesma tendência francesa, né? De entendimento. O terceiro item trata das traduções, né? Dos livros de Schoenberg, que foram feitas aqui no Brasil. E, relativamente, são recentes, né? Então, a gente tem as traduções do professor Eduardo Senkman, da USP, que traduziu três livros, os fundamentos da composição, funções estruturais e os exercícios preliminares e contraponto, né? São todas traduções muito bem elaboradas, muito interessantes. E a tradução do, famosa, né? Tradução do Tratado de Harmonia de Schoenberg, né? Feita pelo Mar de Manuf, né? E publicada pela editora da Unesp. Dentro dessa sessão, eu trato também de discutir alguns termos, assim, que são traduzidos, né? De alguma maneira. E eu tento discutir, quem sabe, ver um pouquinho mais a fundo qual é a concepção daqueles termos, né? Então, tem alguns termos, tipo, progressões harmônicas e sucessões harmônicas, né? O que realmente é, né? O entendimento, assim, de fato, de Schoenberg são duas coisas diferentes, né? Assim, da mesma maneira, eu também discuto brevemente, assim, o que é uma Grunde Gestalt ou a concepção original, né? De Grunde Gestalt e Developing Variation, né? Também. que é traduzida aqui, já adotada praticamente, já por todos, como variação progressiva, né? Também, né? Então, e aí, nessa sessão, no capítulo, eu trato desses assuntos. Seguindo, no quarto item, eu começo a mencionar alguns trabalhos que, acredito, tenham contribuído para o desenvolvimento dessa teoria ou dos conceitos teóricos, né? De Schoenberg no Brasil, né? E alguns desses trabalhos, ali, são mencionados apenas dois, né? Mas, claro que há outros também, mas são trabalhos, assim, que tratam de fazer uma espécie de abordagem híbrida, né? Ou seja, você adotar determinados conceitos, né? de Schoenberg, tipo Grundigsthalte, por exemplo, mas associá-los a outras técnicas analíticas, né? Então, por exemplo, a Adriana Moreira, né? Ela trabalha muito pegando esse lado da Grundigsthalte, do contorno melódico, motivo, né? Mas também faz uma leitura via salte, né? Mas que é uma vertente schenkeriana, né? E também, né? Como se trata também nas obras, na análise das obras do Homem da Prado, né? Também a teoria dos conjuntos, né? Então, esses trabalhos que eu levantei, mencionei aqui, são todos pensados, assim, nesse tipo de abordagem híbrida, né? Essa mistura de técnicas analíticas que acabam aparecendo, né? Uma outra vertente também é quando a gente começa a encontrar, muito interessante isso, análise de música brasileira, né? Com as ideias do Schoenberg, né? E não são poucos trabalhos, né? São muitos trabalhos, né? Desde trabalhos já da década de 90, né? Se eu não me engano, 1990, sou orientando, Maria Bernadette, né? Castelã Povas, Povas, né? Realizou o mestrado sobre a sonata do Lourenço Fernandes, né? Mas numa abordagem híbrida também, em termos, né? Misturando Hett e Schoenberg, né? Então, muito interessante isso. E vários outros autores, eu, inclusive, né? Tratamos, assim, de analisar a música brasileira nesse viés, né? Então, tem o... Poderia mencionar o Rodolfo, trabalhar, sim, o Almada, né? O Carlos Almada, a Bernadette, a Maria Bernadette, né? Desiree Maíri, também, tem ido por esse lado. Curiosamente, tem, por exemplo, um dos trabalhos do Carlos Almada, né? É sobre a aplicação de Grundigsthal em música popular, né? Que é muito interessante, de como ele acaba gerenciando o entendimento da Grundigsthal aí, né? E também tem até um caso, assim, bastante curioso do Fabiano Araújo, que é professor da Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, onde ele analisa algumas peças do Hermeto Pascoal através da monotonalidade do Schoenberg, né? Então, são desenvolvimentos que vão ocorrendo, né? Vão ampliando um pouco o entendimento, assim, dessa teoria. O penúltimo item, seis, trata, assim, de uma... de desenvolvimentos, né? Basicamente, dois, assim, que eu consegui identificar, que são um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Um pouco mais consistentes e tem uma penetração internacional, assim, um pouco maior, né? O primeiro deles é um livro que eu publiquei que trata da teoria e dos escritos, né? Sobre teoria e análise musical nas obras do Schoenberg, né? Então, é uma espécie de compilação, né? De sistematização, organização, diria, do que o Schoenberg escreveu a respeito de teoria e análise musical. Mas, talvez um trabalho muito mais significante seja o feito pelo Carlos Almada, né? Que é um trabalho que ele começou a desenvolver na sua dissertação e tese sobre a primeira sinfonia de câmara, de Schoenberg, né? E que resultou num livro que ele publicou esse ano chamado Musical Variation Towered Transformation Perspective, né? E no capítulo eu entrei em contato com o professor Almada, ele foi muito gentil, prontamente escreveu um texto descrevendo o cerne, né? A importância da sua teoria, assim, e que será, né? Naturalmente publicado dentro do capítulo, né? E é um grande desenvolvimento, uma grande contribuição, assim, para o desenvolvimento dessa vertente teórica e schoenbergiana que a gente tem. Ele se concentra, basicamente, na questão do motívica, né? Então, é grande gestalto e variação progressiva. Bom, esses são os trabalhos principais, assim, que eu identifiquei, né? Entre outros vários, né? Que são mencionados no capítulo, não são somente esses, né? Mas, eu acho que cabe também, assim, mencionar que há outros trabalhos ainda acadêmicos, né? Dissertações, teses, etc., que tratam de vários outros aspectos de schoenberg, né? Não apenas da sua teoria. Ou que utilizam, né? Simplesmente um conceito específico, né? Para provar algum ponto naquela tese ou dissertação, né? Então, tem trabalhos, por exemplo, do Francisco Oliveira, que fez o doutorado na USP, né? E ele trata da emancipação da dissonância, né? O Igor Leomaya, que trabalhou sobre a melodia de timbres e orquestração, né? A respeito... Por isso que eu lembrei um pouco do seu trabalho, que ele menciona, assim, bastante essa coisa da melodia de timbres, né? Tão importante. O Ronaldo Penteado, né? Que trata do processo formal na Sinfonia de Mala, Sinfonia número 3, e até mesmo trabalho que sai um pouco, assim, do repertório normal, né? Que a gente tem, que é o trabalho da Flora Holderbaum, né? Onde ela analisa um poema sonoro, do Kurt Schwitters, né? Mas que também utilizando um pouco as ideias de Grunde Gestalt, motivo, variação progressiva, né? Então, assim, pessoal, eu vejo que, para concluir, né? É uma teoria que tem já uma certa história aqui no Brasil, né? Começando lá atrás com o Nipomunsen e que vem sofrendo, né? Modificações, adaptações, tanto para a análise da música brasileira, assim, tem sido de grande valia, né? E acho que é isso, né? E tem sido desenvolvido, elaborado e pensado, né? E acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Norton, pela contribuição. Então, a gente vai dar sequência às exposições. Passo a palavra agora para a professora Cristina Gerling e para o professor Guilherme Sauerbron para falarem sobre a teoria Schenkeriana no Brasil. Obrigado, Norton. Bom, boa tarde a todos. Então, como o Gabriel disse, a gente está trabalhando com a teoria Schenkeriana que tem uma história mais recente, né? Bem mais recente do que a Schenbergiana no país. E eu vou falar um pouco, então, do caminho, assim, do desenho metodológico que a gente adotou para o levantamento, né? Das obras. Porque eu acho que a teoria Schenkeriana tem um ponto específico que ao mesmo tempo atrai e... mas também é motivo de resistência que é o domínio da representação gráfica que muitas vezes, assim, as pessoas começam a trabalhar com a teoria exatamente por se sentirem atraídas por essa possibilidade de representar uma análise de uma maneira não discursiva, mas ao mesmo tempo também não assumem totalmente o seu engajamento com a teoria porque ela demanda uma série de conhecimentos conceituais e de uma prática que foi se consolidando, vem se consolidando ao longo dos últimos tempos, assim, mais recentes. Então, falando desse desenho metodológico para poder identificar dentro de uma fase ainda mais incipiente da teoria a presença já das ideias do Schenker e de usos mais pontuais ou de uma certa discussão de fundo entre uma visão Schenkeriana e uma visão geralmente Schenbergiana. Então, para poder contemplar um universo de obras representativo, o ponto de partida foi buscar a palavra Schenker e seus derivados Schenkeriano e Schenkeriana não só nos títulos e resumos dos textos, então, em anais de eventos, periódicos, e foi bem exaustiva essa busca, teses e dissertações, livros, então, ela não se restringia apenas ao título e ao resumo, mas a gente fez essa busca também dentro do corpo do texto, porque muitas vezes o Schenker não estava aparecendo como um destaque, mas em algum momento ou às vezes até como uma questão mais subjacente aparecia no texto e então esses termos ajudaram a encontrar às vezes uma menção, muitas vezes na forma da utilização da grafia Schenkeriana, da grafia analítica, e o resultado desse levantamento preliminar foi a identificação de 118 produções, 118 produções, que então, como eu disse, com diferentes tipos de aprofundamento, mas quase sempre de forma declarada, pois aparecia no texto essas palavras Schenker, Schenkeriana, Schenkeriana, então, esses textos foram encontrados nos anais dos eventos científicos, principalmente da ANPOM, nos periódicos, bancos de teses, dissertações e editoras acadêmicas e comerciais, usando como principais buscadores o Google e o Google Scholar e os próprios sites desses repositórios. Então, os resultados foram organizados na forma de uma tabela e essa tabela que ela foi uma forma também de tornar visível, antes de tirar conclusões, de visualizar a distribuição desses trabalhos no tempo e também organizá-los através de características do tratamento em que o assunto passava, se utilizava do Schenker ou discutia com ele. Então, a tabela ela se olhada num golpe de vista só, ela tem os títulos muito sintéticos, mas quando a gente passa o mouse aparece a citação completa, então a ideia também é disponibilizá-la na edição, para que ela seja uma fonte de consulta. Essa tabela, então, ela apresenta uma divisão por fases no eixo horizontal, que fica embaixo ali, uma primeira fase, então, que seria de apresentação da teoria e de confronto dos seus princípios com aqueles que podemos caracterizar como sendo de vertente formalista, os quais o próprio Schenker ataca na hora de apresentar suas ideias, embora eles não sejam tão antagônicos assim, muito pelo contrário, mas era uma tendência, eu acho, mais do início do interesse até pelo Schenker que esse debate motivava, assim, a curiosidade sobre a teoria. Uma segunda tendência, uma segunda fase, seria essa fase de aplicação da teoria, principalmente a partir de 2002, 2001, 2002, até 2018, que aí a teoria realmente floresce. A gente tem uma quantidade de aplicações a repertórios distintos, preocupações pedagógicas, correlações com outras linhas de pesquisa como cognição, ela aparece também em levantamentos musicológicos sobre análise, então o Schenker já começa a se tornar um assunto de maior domínio, assim, para um número maior de pesquisadores e estudantes. E a terceira fase, que é bem recente, que a gente localizou a partir de 2019, a gente está chamando de uma fase de revisão da teoria e de identificação do estado da arte da teoria, um estudo mais filológico dos textos originais, também motivado muito pela facilitação de acesso que nos últimos anos esses textos têm circulado em formato digital, então a obra inteira de Schenker praticamente traduzida para o inglês hoje em dia está bastante acessível, enfim, de forma nem sempre autorizada, mas está chegando até os pesquisadores para que eles possam fazer um merbulho mais completo na teoria, então uma característica dessas últimas, desses últimos estudos é esse aspecto de revisão e de discussão conceitual, assim, de aspectos baseados nos textos originais. o eixo vertical então ele representa as linhas de estudo em que a teoria Schenkeriana aparece não apenas limitadas ao estudo da teoria Schenkeriana, mas em combinação com outros interesses, então inicialmente a gente tinha pensado em três linhas, mas na verdade essas linhas se mostraram mais ricas, né, assim, seria uma primeira linha que seria de uma aplicação ortodoxa da teoria, uma segunda de uma aplicação de uma ampliação da teoria com viés de Nelson Schenkeriano, muito influenciado pela obra do Souser, e uma terceira que seria também a aplicação da teoria à música popular brasileira. mas a gente depois verificou que isso era insuficiente, então essas três linhas iniciais se subdividiram em oito que vertentes, é, vertentes, isso, então seria, elas estão representadas ali no eixo vertical da tabela, eu não vou me demorar aqui porque a Cristina vai apresentar então uma análise mais pontual agora dos resultados, né, do que essa tabela apresenta em termos de divisão do desenvolvimento do campo. Ok, muito obrigada, em prosseguimento, onde está uma coisa que muda? Bom, então, como vocês podem ver, nós distinguimos três fases, três linhas, três linhas, a primeira linha vai de 1985 até 2001, então, primeiro a apresentação normativa da teoria insuficiente ortodoxa, mas já entre 1990 e 2001 tem pelo menos dois textos que fazem uma aproximação com o repertório postonal, depois a a segunda linha que vai de 2002 até 2018 e que tem como representante Felix Altser e uma aplicação expansiva da teoria, ampliação do seu alcance através de adoção de repertórios não canônicos, música erudita brasileira, pluralidade de autores brasileiros e estrangeiros. Essa linha recebe o ímpeto imprescindível que o professor Sauerbron mencionou que é o acesso aos documentos de Schenker a partir de 2003 por iniciativa do IAMBAN. Bem, e mais recentemente nós também discernimos uma linha de confirmação e revisão da teoria, bem como identificação do estado da arte. Nessa revisão nós queremos destacar o glossário de termos schenkerianos de 2020 e o dossiê de análise schenkeriana de 2021 e estudos filológicos dos textos originais de Schengler. Bom, das três linhas surgem oito vertentes que estão explicitadas, são 27 trabalhos de aplicação ortodoxa ou normativa, principalmente voltados para performance, 25 trabalhos na revisão conceitual ou estado da arte, 23 trabalhos de perspectivas neo-schenkerianas e música erudita brasileira, 15 trabalhos de pedagogia e performance, 14 de música popular, 5 narratividade semiótica e intertextualidade, 5 Schenberg e 5 de cognição. Bom, então, naquela primeira frase, daquela primeira fase, esse é um quadro, aliás, perdão, de toda a tabela, de toda a tabela que o professor Sauer-Bron desenvolveu, os textos mais numerosos são a aplicação ortodoxa, perspectivas neo-schenkerianas, revisão conceitual. Aqui são só a primeira fase, 1985, 2001, e aqui, como vocês veem, existe um boom de textos entre 2002 e 2018, de certa maneira, o número de outros textos diminui, mas a parte de revisão conceitual cresce. Então, aqui nós temos as oito vertentes vistas nas três fases. Vou passar rapidinho, mas isso tudo será disponibilizado. Aqui nós temos um gráfico consolidado com o número total de artigos, então, a linha normativa permanece a mais numerosa, mas podem ver que ali na linha laranja, a linha neo-schenkeriana quase alcança, e isso é muito bom, porque traz pluralidade para o campo de trabalho. e na terceira e a linha cinza da revisão conceitual quase alcança os trabalhos normativos. Então, eu acho que isso dá uma demonstração da efervescência, por assim dizer. Bom, este quadro mostra de maneira bem condensada o que acontece na tabela, e vocês podem ver que entre 2002 e 2018 nós temos esse número muito grande e essa proliferação de linhas que vão do zero para 20 e tantos artigos em alguns casos, e vemos também a continuação da linha da revisão conceitual, que é a que continua crescendo. E aqui nós temos o percentual, se inicialmente o maior número de artigos eram os artigos normativos da ortodoxia eixinteriana, agora o maior número de artigos é o da revisão conceitual, e por aí a gente pode ver como que se distribui esses trabalhos. um fato que eu achei bastante importante, 18% de todos os autores tem mais do que três publicações e 82% tem menos de três, porém, esses 3% dos autores com mais de três publicações são responsáveis por 56% de todas as publicações. Outra questão que eu achei muito importante de mostrar são os autores, coautores e orientadores. vou dar um exemplo, por exemplo, Gerling não tem nenhum orientando no assunto, mas Sauerbron tem, então, assim, eu acho que isso dá uma visão do DEC, tem pelo menos dois orientandos, e se tiver algum erro aqui, por favor, apontem, se ficou faltando, enfim, isso aqui pode ser sujeito a revisão. Bom, são muitos os autores brasileiros, que bom, que maravilha, são quatro teses, cinco teses de doutorado, são quatro de mestrado, um livro didático cujo autor está presente, que é o professor Orlando Fraga, que a gente precisa saber se esse livro continua disponível pra ser adquirido, e aqui todos os autores, e nossos agradecimentos. Ótimo, obrigado, então, professora Cristina e professor Guilherme, dando sequência às apresentações, eu sigo, então, agora, pra falar um pouco da recepção das teorias da forma no Brasil, eu vou fazer uma leitura, na verdade, pra tentar ir até os oito minutos, porque eu tô vendo que o tempo tá estendido, né, a gente tem alguns vídeos que param nos oito minutos, isso vai ajudar a gente a se manter dentro do tempo planejado. Bom, nessa fala de hoje, eu vou fazer um recorte, porque, claro, a presença de tratados sobre forma musical no Brasil e escrito sobre forma musical brasileiros, ela se estende, né, ao longo, pelo menos, do século XX, vai anterior a isso, claro, e então, eu vou fazer um recorte, falar sobre a recepção da nova Formenlera, né, dessa nova tradição da forma que surge aí no fim do século XX. Ok. É, ok, agora vem. Bom, no fim do século XX, um renovado interesse por estudos sobre a forma musical emergiu na América do Norte. Essa corrente teve início ainda nas décadas de 80 e 90 com a elaboração e eventual publicação da Teoria das Funções Formais de William Kaplan. Concomitantemente, outras duas propostas teóricas se desenvolviam para compor este novo quadro da Formenlera, que não só apresentava novas perspectivas teóricas e ferramentas analíticas, mas envolvia também a migração definitiva do Centro de Produção de Conhecimento sobre Forma Musical da Europa para a América do Norte. De um lado, James Repokosky e Warren Darcy se dedicavam ao longo dos anos 90 ao estudo da forma sonata no autoclassicismo vienense, estudo que culminou em 2006 na publicação de Elements of Sonata Theory. De outro lado, Janet Maffer retornava ao repertório europeu, após o estudo sobre Alban Berg, o repertório europeu do início do século XIX com a intenção de examinar o dinamismo formal que caracteriza esse repertório. Cada uma das três propostas teóricas que fundam a nova Formenlera se constroem sobre um princípio fundamental que dá sustento ao seu arcabouço teórico e que se tornam especialmente atraentes a pesquisadores brasileiros. Caprin elabora sua teoria a partir do princípio de função formal, Repokosky-Darcy da ideia de forma dialógica e Janet Maffer da noção de forma processual. No Brasil, as teorias que compõem a nova Formenlera passam a ser incorporadas ao ensino de formas musicais em universidades brasileiras ao longo da primeira década do século XXI. Inicialmente pelo professor Norton do DEC aqui na UFPR ainda em 2002 e por Rodolfo Coelho de Souza na USP a partir de 2007. A passagem de um momento inicial de divulgação e absorção da teoria no ambiente acadêmico brasileiro para sua aplicação analítica com vistas ao avanço do conhecimento na área tem início no período entre 2010 e 2013 com o surgimento de quatro trabalhos que por um lado abordam apenas tangencialmente as teorias e por outro se dedicam à exposição das ferramentas. é apenas em 2014 que se coloca em marcha a etapa de apropriação e posterior expansão da nova formulária no Brasil com a defesa da dissertação de mestrado de Ronaldo Alves Penteado na USP e a publicação de cinco artigos que adotam as teorias em questão como principal referencial teórico. Após 2014 vê-se uma produção média de dois ou três trabalhos por ano com exceção dos anos de 2020 e 2021. Um fator que contribuiu para o aumento da produção em 2021 foi a publicação do dossiê temático sobre a forma sonata pela revista Música Teórica. Além dos trabalhos listados aqui o dossiê incluiu ainda três artigos de autores estrangeiros que também fazem uso das teorias da nova formulária um deles o professor Gabriel Venegas e outro nosso orientador é Boyd Pomeroy que inclusive mescla a teoria chinkiriana com essas novas teorias da forma. No total pude localizar no total pude localizar 36 produções de pesquisadores brasileiros ou atuantes no Brasil que fazem uso de conceitos dessa corrente teórica em sua maioria de autores afiliados a universidades do sul e sudeste do Brasil. Essas produções se distribuem em 10 teses e dissertações dois livros dois capítulos de livros 16 artigos em periódicos indexados e 6 artigos em anais. De maneira geral pesquisadores brasileiros têm aplicado as teorias da nova formulária a repertórios brasileiros e estrangeiros com o objetivo de identificar particularidades no tratamento de questões formais na obra de um compositor específico. Em quase todos os casos o repertório tomado como objeto de estudo é posterior àquele para o qual as teorias foram inicialmente concebidas e assim acabam direcionando o foco dos estudos ao exame das divergências entre as convenções do autoclassicismo e os procedimentos adotados no repertório escolhido. No caso de trabalhos dedicados ao estudo de obras de compositores brasileiros é comum que seja observado também o alinhamento de sua prática formal a práticas mantidas por compositores europeus da segunda metade do século XIX e início do século XX. As idiosincrasias do repertório estudado conduzem com alguma frequência a proposta de novas categorias e conceitos que possibilitam a acomodação teórico-analítica de procedimentos específicos. Vamos ver alguns exemplos agora. Em minhas pesquisas eu apliquei as teorias da nova formulária música instrumental de Schubert com o objetivo de examinar o tratamento particular dado pelo compositor à cisura média. Eu propus uma revisão do grau de expectativa com que devemos interpretar as diversas opções cadenciais disponíveis para a articulação da cisura média em sua obra e adicionalmente três categorias para a compreensão deste ponto de articulação formal em casos de sobredeterminação tonal ao longo da primeira parte da exposição. Professor Norton Dudeck e Desiré Maír aplicam as novas teorias da forma a obras de Leopoldo Miguez com o objetivo de revelar o tratamento particular que o compositor confere à forma sonata. O professor Dudeck examina três poemas sinfônicos demonstrando as deformações resultantes da adaptação da estrutura da forma sonata ao conteúdo programático dos poemas sinfônicos. Maír, por sua vez, concentra suas análises em duas obras instrumentais, o Alegro Apassionato e o primeiro movimento da sonata para o violino Ops XIV, chegando a conclusões semelhantes às apresentadas por Dudeck. Adicionalmente, Maír nota que algumas obras de Miguez apresentam uma zona temática primária bipartite que a autora classifica como prototema. Professor Paulo de Tarso Salles investiga o tratamento que Villa-Lobos dá à forma sonata em seus quartetos de cordas. Além das três teorias que compõem a nova formulária já apresentadas, Salles lança a mão do conceito de forma sonata bidimensional para interpretar a relação entre a sonata como forma e como ciclo. Reconhecendo a presença marcada do estilo de Haydn a partir do sexto quarteto, Salles examina aspectos formais pelas lentes da sonata Thewey, demonstrando como o estilo de Villa-Lobos dialoga com o classicismo vienense e o neoclassicismo modernista. Salles identifica quatro tipos de exposição utilizados por Villa-Lobos ao longo da série. Na sequência, destaca a relevância da cisura média para a articulação entre grupos temáticos nas exposições em duas partes e demonstra como Villa-Lobos reinterpreta a dicotomia tensão-relaxamento que caracteriza as articulações cadenciais a partir da oposição binária à simetria e simetria. Já com respeito ao típico contraste tonal entre zonas temáticas, Villa-Lobos opõe sistematicamente as coleções pentatônica e diatônica às coleções octatônica e cromática, reconcebendo a relação entre as tonalidades primária e secundária a partir do grau de cromatismo apresentado pelas coleções. A aplicação de conceitos e ferramentas da nova formelera não se limita à música de tradição clássica. Alguns autores têm aplicado os conceitos e ferramentas desta corrente à música popular brasileira, principalmente ao choro. Em 2019, Gabriel Ferrão Moreira e eu examinamos as estruturas temáticas do choro de Pixinguinha a partir da teoria das funções formais, apontando a relevância dos conceitos de tema híbrido e tema composto para a compreensão de estruturas normativas do choro. Apoiando-nos nas bases da própria teoria kapliniana, elaboramos o conceito de híbrido composto para acomodar estruturas temáticas que mescam traços do período e da sentença compostos nesse repertório. Concluindo, a recepção da nova formelera no Brasil resultou principalmente em estudos de viés analítico que podem ser organizados em três frentes. Aqueles que visam a interpretação da estrutura formal de uma obra ou conjunto de obras, aqueles que visam a identificação de traços característicos do tratamento que um compositor confere a uma estrutura formal como um todo ou um procedimento formal específico, e aqueles que, a partir da análise de um repertório específico, propõem conceitos e categorias para acomodar práticas específicas. Sobre esses novos conceitos e categorias, apesar de, em geral, estarem associados a contextos particulares, a maior parte guarda um potencial de aplicação que transcende sua razão de ser original. Por exemplo, Gabriel Moreira e eu propusemos o conceito de híbrido composto para análise do choro, porém, em publicação posterior, o aplicamos a gêneros tradicionais da música latino-americana com algum sucesso, eu diria. Esse potencial amplificado de aplicação de conceitos pode ser observado também na associação da dicotomia tensão-relaxamento à relação à simetria-simetria proposta por Salles. Eu acho que não é suficiente. Assim, apesar do pouco tempo desde a assimilação e apropriação da nova formulária no Brasil, é possível observar contribuições significativas ao avanço deste corpo teórico que permitiram até o momento a ampliação do âmbito de aplicação dessas teorias e o refinamento e a adequação de suas lentes e ferramentas à idiosincrasia de alguns repertórios brasileiros e estrangeiros. E é isso. Obrigado. É... Seguimos, então, agora, a próxima apresentação que vai ser feita por meio de um vídeo enviado pela professora Ilza Nogueira e a professora Maria Lúcia Pascoal no qual elas tratam da recepção da teoria dos conjuntos no Brasil. Obrigado. A teoria dos conjuntos de classes de notas, o canto do cisne do positivismo teórico-musicológico, tornou-se conhecida no Brasil tardiamente, introduzida a partir do final dos anos 80 e ainda adentrando dos anos 2000. Em aproximadas três décadas de vivências intelectuais com a teoria, podemos identificar fases e vertentes distintas da sua história no Brasil em que se pode reconhecer, respectivamente e grosso modo, comportamentos de dogmatismo, pragmatismo e criticismo. Essas fases e vertentes se identificam como introdução e assimilação, ortodoxia em aplicações analíticas e composicionais, adaptação cultural, miscigenações analíticas e idiosincrasias composicionais e revisões críticas. Não se pode negar que as primeiras experiências didáticas com a teoria realizadas por mim nos anos 1990 em diferentes instituições de ensino musical brasileiras, com viés analítico e geralmente para estudantes instrumentistas, a maioria do público dissente das pós-graduações em música da época, pouco interesse suscitou. O estranhamento cultural entre o background acadêmico da época no Brasil e aquele pensamento teórico importado das ciências exatas, difundido em idioma inglês e requerendo um raciocínio matemático, mesmo que básico, não teve uma receptividade entusiasta. Poucos anos depois, a atuação de Jean-Marie Oliveira com seus alunos de composição na Universidade Federal da Bahia, reduzindo significativamente o trabalho básico de contabilidade com seu aplicativo Processador de Classes de Notas, conhecido pela sigla PCN, seguramente teve mais adeptos. No entanto, no prefácio da sua tese doutoral do ano 2003, Ricardo Bordini ainda observou a necessidade da expansão da teoria no sistema da pós-graduação em música brasileiro e esta observação foi o estímulo para a sua tese intitulada A Teoria Postunal e o Processador de Classes de Notas Aplicados à Composição Musical, um tutorial. Dez anos mais tarde, a publicação da sua tradução do livro de Strauss, Introdução à Teoria Postunal, à Terceira Edição, surge na esteira de uma progressiva resposta positiva à sua reivindicação. Essa tradução e a própria Terceira Edição Norte-Americana do livro de Strauss passam a ser constantemente citadas em bibliografias de trabalhos acadêmicos, assim como uma maior quantidade de trabalhos analíticos com base teórica em Strauss são apresentados em congressos no país. Desde os primeiros anos 2000, miscigenações teóricas, incluindo a Teoria dos Conjuntos e outras teorias de orientação tonal, notadamente a de Félix Salsa, foram experimentadas pela professora Maria Lúcia Pascoal e seus orientandos na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em análises do repertório brasileiro misto de características tonais e pós-tonais. pode-se reconhecer essa tendência ao hibridismo teórico como idiosincrásica da aculturação da teoria no Brasil, isto é, da adaptação da cultura imigrante à nossa cultura heterogênea, refletindo a mescla cultural que define a nossa música, o modo brasileiro de ser no mundo e de expressá-lo principalmente em arte. A partir da segunda década deste século, trabalhos analíticos teoricamente mistos associam a teoria dos conjuntos a vertentes neo-hrimanianas com base em David Lewin, Richard Cohen, Dmitry Timoxo e Brian Heyer. Também experimentou a interdisciplinaridade com teorias da matemática, sobressaindo teorizações de Steinbach e Dothed. Nessas miscigenações, nota-se o caráter criativo em que novos achados teóricos ampliam os horizontes das teorias de origem. Data também da segunda década deste século, o uso criativo da teoria na composição, destacando-se principalmente trabalhos em que características estruturais de conjuntos de classes de notas são aplicadas na modelagem de outros parâmetros da composição, ritmo, textura, etc. Há também trabalhos em que conjuntos de classes de notas são definidos com base em estruturas rítmicas culturalmente tradicionais. Assim, miscigenam-se culturas dispares por meio de teorias igualmente dispares. O sistema de padrões rítmicos, assimétricos e rotativos da tradição afro-brasileira, os timelines, estruturas culturalmente significantes determinam conjuntos de classes de notas que são estruturas a priori culturalmente insignificantes. Isto sugere o cruzamento de dois tipos de análise, cultural e estrutural. Finalmente, destacamos o valor crítico de alguns trabalhos teórico-analíticos contemporâneos em que a preocupação com a definição da sintaxe musical é o foco de atenção analítica, os encadeamentos de conjuntos relacionados por princípios de variância e invariância, simetria e assimetria. Obviamente, traz trabalhos também estimulam ideias composicionais. Nossa pesquisa pode demonstrar como a importação de uma ideologia teórica exótica a partir da criatividade e da imperativa pregnância da cultura brasileira vem resultando numa produção típica da inteligência e acadêmica brasileira. Esta, apesar de permeável a outras inteligências exógenas, sendo também adogmática e impulsivamente criativa, voltada ao novo e ao experimento, integra, relativiza e modela a ideia importada, renovando-a, expandindo-a e, principalmente, adequando-a a genuínos valores da cultura brasileira. Na bibliografia e na fideografia levantadas no período de 1988 a 2021, constam 43 autores, dos quais 15 merecem destaque pela produção e atuação profissional com a teoria. Dentre os trabalhos acadêmicos registrados pela pesquisa, encontram-se 52 artigos, 12 teses de doutorado, 11 dissertações de mestrado, 11 capítulos ou livros, 3 aplicativos, 1 tradução de livro e 12 trabalhos composicionais. Finalmente, apresentamos uma relação das teorias estrangeiras que subsidiam trabalhos analíticos e composicionais brasileiros e seus respectivos autores. Junto a Maria Lúcia Pascoal, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, colocando-nos à disposição para ouvir as dúvidas e sugestões que possam ocorrer ao final da sessão. Muito obrigada. passaremos então para a apresentação agora da recepção no Brasil da teoria dos contornos através do vídeo enviado pelo professor Marcos Sampaio. Olá, eu sou Marcos Sampaio e falarei aqui sobre a teoria dos contornos no Brasil. Comparada a outras teorias musicais, a produção da teoria dos contornos no Brasil é bem pequena. Identifiquei 36 textos publicados no Brasil que aplicam, discutem ou mencionam os seus conceitos e operações. Mas o que é contorno? A noção de contorno melódico é bem intuitiva e diz respeito aos movimentos ascendentes e descendentes entre as notas de uma melodia. Por exemplo, tomemos o fragmento inicial da canção popular O Cravo Brigou com a Rosa. Comparando as notas adjacentes, notamos um movimento descendente, um ascendente e vários descendentes. O contorno melódico é um tipo específico de contorno musical. Tecnicamente, o contorno é um conjunto de pontos de uma dimensão sequencial ordenados em outra dimensão sequencial. Este conceito é amplo o suficiente para englobar abstrações como contornos do número de notas de acordes no tempo ou mesmo das alturas das notas em função das suas durações. Observem nas figuras três situações de contorno descendente, ascendente e descendente em dimensões musicais diferentes. O estudo dos contornos tem o suporte da teoria dos contornos musicais. A teoria dos contornos fornece conceitos e ferramentas que viabilizam maior compreensão sobre o comportamento dos contornos musicais. Essa teoria tem bases matemáticas e cognitivas e foi formalizada nos anos 80 por Michael Friedman, Robert Morris e Elizabeth Marvin. Esses conceitos e ferramentas viabilizam a abstração, representação, descrição, classificação e comparação de contornos. A produção relacionada à teoria dos contornos no Brasil ocorreu principalmente em três centros, Bahia, Rio de Janeiro e Paraíba. Na Bahia, com a pesquisa que eu mesmo venho desenvolvendo, no Rio de Janeiro, principalmente com Daniel Moreira e o grupo de pesquisa Musmat, e na Paraíba, com José Orlando Alves e Flávio Lima. Em termos temporais, os 36 textos identificados foram publicados entre 2005 e 2023 em uma média de dois textos por ano, com o ápice da produção entre 2016 e 2017, quando Daniel Moreira e Flávio Lima estavam em mestrado e doutorado estudando aspectos da teoria. A maioria dos textos sobre a teoria contém aplicações de conceitos e ferramentas como suporte para a composição ou análise musical. Em termos de aplicação na análise, esses textos abordam o contorno das obras de diversos compositores em níveis diferentes de aprofundamento, por exemplo, Villa-Lobos, Garrapeche, Debussy, Bartók. Em termos de aplicação na composição, observamos os recursos da teoria ajudando a mapear diversos aspectos musicais, por exemplo, alturas, textura, métrica, etc. Parte dessa produção apresenta aprimoramentos da teoria mediante desenvolvimento de conceitos e de ferramentas. No Brasil, encontramos contribuições ao estado da arte da teoria dos contornos em três aspectos, similaridade de contornos, revisão de algoritmos e adaptação para a abstração da complexidade textural. Sobre a similaridade, a literatura estrangeira dispõe de algoritmos para o seu cálculo a partir de contornos de tamanhos diferentes, no entanto, a comparação de fragmentos pequenos com até cinco pontos com fragmentos maiores com mais de vinte pontos não é possível. Por um lado, o algoritmo de contornos embutidos de Marvin e La Pralle funciona apenas com contornos pequenos. Por outro, o algoritmo de correlação de espectro de oscilação de Max Mugler não processa contornos com menos que seis elementos. No caso dos contornos embutidos, a complexidade computacional tornou o algoritmo inviável e no caso do espectro de oscilação, contornos pequenos não geram valores suficientes para o cálculo da correlação estatística. Após uma pesquisa sobre o problema, propus o algoritmo de padrão global para calcular a similaridade entre contornos de tamanhos diversos. Sobre os algoritmos, revisei dois deles e propus ajustes. O cálculo de forma-prima da classe de equivalência proposto por Marvin e Laprade falha em alguns pontos e o refinamento de redução de contornos de Rob Schultz tem algumas etapas ambíguas. No processo do estudo desses aspectos, desenvolvi softwares de processamento de contornos que contribuem com a utilização das operações da teoria. Outra contribuição brasileira é a adaptação conceitual realizada por Daniel Moreira para abstrair a complexidade da textura. Moreira propôs o conceito de complexidade de textura a partir do particionamento rítmico da textura desenvolvido por Pauchir Gentil Nunes. Moreira propôs a abstração de duas dimensões em um único contorno linear. Esta é uma contribuição importante pois a textura é um aspecto multidimensional, não se trata de um parâmetro linear como a altura das notas. Nesse exemplo, Moreira abstraiu o contorno da complexidade textural de um fragmento do quarteto Opus 95 de Beethoven em níveis e subníveis como vemos no gráfico. Observem que o ponto de menor valor do contorno coincide com um esvaziamento da textura na música. Uma particularidade da produção brasileira é a ênfase na descrição de processos de composição de obras próprias de autores. Este fenômeno não é restrito à teoria dos contornos. Trata-se de um traço da produção científica brasileira da área da composição, como apontou via Tomás em estudos de textos publicados entre 1988 e 2013. Desde os anos 80, não há unificação na terminologia da teoria. Em 1987, Michael Friedman demonstrou nomes diferentes para conceitos semelhantes que Morris, Marvin, Lapard e ele próprio desenvolveram. Nesse sentido, Larry Polansky argumenta que os contornos foram estudados por pesquisadores de muitas áreas diferentes no contexto de suas pesquisas. Um outro aspecto interessante é o volume de dados de contorno ser tão pequeno. Considerando a flexibilidade dos conceitos e operações da teoria e os softwares disponíveis, pergunta-se o que causa esse desinteresse. Divulgação, problemas com a teoria, uma falta de interesse mesmo, o que pode acontecer? No capítulo que estou escrevendo sobre essa teoria, além das informações que apresentei aqui, incluo uma proposta não exaustiva de um glossário com conceitos e operações da teoria de contornos e um breve resumo. Obrigado. Dando sequência agora às apresentações. Eu sou o Marcos Amparo, que falaram em São Domingo. Passo a palavra agora ao professor Pauchy Gentil Nunes, que vai falar sobre a recepção das teorias da textura no Brasil. Professor Pauchy? Olá, Gabriel. Enviei um vídeo. Ah, você enviou o vídeo? Sim. Eu vou colocar o vídeo. Eu acho que o que a gente pode fazer, então, é passar a palavra... Perdão, Pauchy. A gente pode passar a palavra, então, ao professor Didier Guig e ao professor Charles de Paiva para falarem sobre as teorias da sonologia. Enquanto isso, a gente prepara o seu vídeo. Obrigado. O movimento que resultou no Brasil no surgimento de um campo de estudo chamado sonologia provê da necessidade de artistas ou pesquisadores envolvidos com as problemáticas inerentes ao trabalho com o som, sua natureza, sua funcionalidade, sua manipulação, notadamente compositores de música eletroacústica ou computacional, de se forjar um espaço autônomo de reflexão crítica. Várias discussões entre um pequeno grupo de artistas e pesquisadores, entre eles Fernando Iazeta, Silvio Ferraz, Maurício Loureiro, Odorff Caezer, Didier Gieg, Jonatas Manzoli, Sergio Freire, José Augusto Manis e outros, preocupados com esta questão, resultaram na adoção do termo de sonologia como o mais agregador. Historicamente, o termo sonologia tem origem na Holanda, em uma genealogia que remonta ao pioneiro da computação musical na Europa, Gottfried Michael Koenig. Pois, reconhecendo o papel dos computadores na criação musical, Koenig redirecionou seu laboratório, o STEM, resultando em sua renomeação como Instituto de Sonologia em 1967. Em 1971, essa instituição já havia se tornado um farol global por seu trabalho pioneiro em música eletrônica. Resulta que, na origem, sonologia para os holandeses, correspondia mais ou menos ao que Pierre Schaeffer na França chamava de música experimental ou música concreta e os alemães eletrônica musica e o Instituto, um laboratório de criação musical por computador. No entanto, no contexto brasileiro, mais do que em Raya, a sonologia também se comunica com aqueles que se ocupam de estudos sonoros. A sonologia brasileira se define, no seu nascedor, como um conjunto de estudos relacionados à fenomenologia do som na sua interação com a música e o fazer musical. Esses campos incluem tanto abordagens de cunho musicológico quanto composicionais ou ligadas à performance, inclusive com interações com outras artes performáticas. Mais especificamente, encontramos pesquisas sobre a análise da música a partir do conceito de som, estudos em acústica e psicoacústica, luteria, orgânica, eletrônica ou computacional, tecnologia de processamento de sinal sonoro, desenvolvimento ou análise de ferramentas computacionais para processamento do som para fins composicionais, musicológicos, de performance ou de educação. Com o passar do tempo, também passou a dialogar com a nova musicologia, os estudos culturais, os estudos de gênero, estudos sobre a arte sonora, paisagem sonora, gravação de campo, as práticas de performance e contexto de improvisação e experimentações interativas com outras expressões artísticas, notadamente audiovisual, onde discutem-se as relações som com imagem, bem como expressões envolvendo corporalidade. Nisso, o olhar, na origem essencialmente imanente a seu objeto, afastou-se progressivamente para observar a música de fora para dentro, com a finalidade de captar sua interação com o meio, passando desta forma a dialogar também com disciplinas como a sociologia ou a antropologia. Portanto, o nosso capítulo sobre sonologia pretende trazer um panorama do desenvolvimento deste campo de estudos no país. Para tanto, consideramos como ponto de partida formal o seminário inaugural da ECA-USP em 2008, terceiro seminário Música, Ciência e Tecnologia, que teve como tema central a sonologia, trazendo uma amostra da multiplicidade desta área desde a sua origem. Em seguida, a partir de fontes e depoimentos de alguns dos principais atores deste movimento que colhemos, tentamos documentar a diversidade e evolução do conceito durante as décadas que seguiam. Entre as instituições, pesquisadores e trabalhos consultados, destacamos, para começar, os três grupos pioneiros em São Paulo, o NUSSOM, Núcleo de Pesquisa em Sonologia, coordenado por Fernando Iazeta, em Belo Horizonte, o CGM, liderado por Maurício Loureiro, e em João Pessoa, o MUSE3, Musicologia, Sonologia e Computação, coordenado por Didier Guig. São grupos que se constituíram praticamente ao mesmo tempo, por volta de 2007. No contexto de um campo bem expandido, a sonologia tornou-se um termo inclusivo que abrange uma gama diversificada de práticas e metodologia. Sua flexibilidade permite acomodar novas abordagens e ideias que estão surgindo continuamente. Esta inclusão, por sua vez, permite um diálogo mais dinâmico entre os músicos, pesquisadores e acadêmicos. Neste processo, os estudos têm dado atenção, por exemplo, às práticas e estéticas musicais fora do domínio original privilegiadas de pesquisa, que eram as músicas do universo erudito ocidental contemporâneo, como músicas anteriores ao século XX, músicas não ocidentais, músicas populares e demais práticas periféricas. Há os problemas surgidos pelo uso das mídias imateriais como meio de geração, distribuição e recepção de produtos sonores ou musicais. A identificação, seja de persistências, seja de evitação, de práticas ou estéticas de características eurocêntricas, coloniais ou pós-coloniais em certos gêneros ou praxes musicais. Sempre questionando os limites da aplicação de modelos institucionalmente adotados pelas humanidades e pelas ciências sociais e propondo vias alternativas de relacionamento entre arte e pesquisa acadêmica, sua interlocução com praticamente todas as demais subáreas, bem como a existência de pesquisas afins que adotem ou não a terminologia em vários projetos, grupos ou instituições espalhadas pelo país, pode ser considerada como um indício do seu sucesso como campo autônomo na paisagem da pesquisa em música no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Professor Didier e Professor Charles, agora sim, perdão, Pauxi, pelo mal entendido aqui, confusão, mas agora sim passamos a apresentação então do professor Pauxi Gentil Nunes, que vai tratar da recepção no Brasil das teorias da textura. Pode falar, Pauxi. Obrigado. Apresento agora Boa tarde a todos. Apresento agora o conteúdo do capítulo Teorias da Textura Musical no Brasil. O trabalho inicia pela caracterização de dois campos principais, denominados de textura-trama e textura-sonoridade, seguindo conceitos desenvolvidos pelo musicólogo argentino Pablo Fesel. Ambos os troncos de estudo da textura tiveram impacto sobre os trabalhos posteriores e manifestam-se em publicações brasileiras a partir da década de 1990, principalmente no campo da composição musical. A textura-trama se apresenta no país com um enfoque muito concentrado no desenvolvimento e expansão do trabalho seminal de Wallace Berry. Seu desenvolvimento teórico se dá principalmente em grupos de pesquisa da UFPB e da UFRJ, que são os MUS3, MUSMAT e Partimos. Com relação à textura-sonoridade, o grupo que tem um enfoque teórico mais consistente é o NYX, da Unicamp. No resto do país, o conceito de textura-sonoridade é desenvolvido em iniciativas mais esparsas, ligadas à composição musical e à sonologia, com caráter mais individualizado e ligado ao processo criativo de obras específicas. Dessa década, destaca-se o primeiro artigo brasileiro específico sobre textura de autoria de Silvio Ferraz, em 1990, no caderno de estudos organizado por Carlos Cater, além das duas primeiras dissertações sobre o assunto de Marcos Vieira Lucas e Elaine Tomasi, ambos desenvolvidos no programa de pós-graduação da UFRJ. A partir de 1999, o número de trabalhos sobre textura multiplica-se, sendo possível apontar três núcleos principais onde os trabalhos se concentram, que coincidem com os grupos de pesquisas dedicados. Na própria UFRJ, com a influência marcada da compositora e orientadora Marisa Rezende, e mais tarde com o trabalho dos grupos Musmat e Partimos. Na UFPB, com trabalhos do grupo Mus3, organizados principalmente por DJ Guig e José Almano Alves. Na Unicamp, com trabalhos orientados ou produzidos por Jonathan Manzoli dentro do NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. Além desses núcleos, alguns centros também se apresentam com trabalhos isolados, na Unirio, USP, UNESP, UDESC e UFBA. No desenvolvimento sobre a textura trama no país, há uma evidente influência do trabalho seminal de Wallace Berry em seu capítulo sobre a textura musical. Alguns artigos e trabalhos finais são produzidos em torno do núcleo do grupo Mus3, tematizando o aspecto do planejamento textural, desenvolvido principalmente por José Almano Alves. E outros, a partir dos grupos Musmart, partimos em um campo chamado de análise particional da textura musical ou ainda, como alguns autores se referem atualmente, teoria musical das partições. Expansões foram desenvolvidas em relação à teoria musical das partições, gerando aplicações novas a partir de 2015. A textura melódica, a textura de eventos e unidades sistêmicas, relacionadas ao conceito de unidade sonora composta e estética da sonoridade de Didier Gui. A textura instrumental e da orquestração, e a textura performativa com trabalhos direcionados ao violão, ao piano e à flauta. Em 2018, Cristian Perrota fez um trabalho de revisão global das publicações sobre textura musical, visando produzir uma definição unificada para o termo, orientado pelo professor Pablo Soutuí Blanco na UFBA. Um dos resultados do interesse sobre a textura musical no país foi uma série de obras musicais brasileiras que são declaradamente compostas a partir de técnicas da análise textural, planejamento textural e da análise particional. Alguns códigos computacionais também são elaborados a partir desse mesmo corpus teórico. Com relação ao tratamento da textura e sonoridade na criação musical brasileira, o grupo de pesquisa Nix da Unicamp, liderado por João Nantes Manzoli, desenvolve uma linha onde o conteúdo espectral é analisado a partir de descritores de áudio, correspondentes aos componentes das unidades sonoras compostas de guia no âmbito do áudio, ou seja, vetores que representam características do sinal musical, com foco na orquestração, timbre e percepção. A aplicação do processo criativo transparece em vários trabalhos, Simurra e Manzoli de 2016, por exemplo, e no momento há uma colaboração em andamento do Nix com o Mus3 dentro da análise da orquestração. Em relação às teorias pedagógicas do contraponto e arranjo no país, alguns livros didáticos abordam o contraponto em música de concerto e música brasileira, jazz e na música popular. Incluem-se aqui métodos de arranjo e a importação das técnicas mecânicas em bloco das escalas estadunidenses. Temos aqui as referências. e as diferenças estrangeiras. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Pauchy, pela apresentação. Agora, vou passar a palavra ao professor Marcos Nogueira, que vai fazer a sua apresentação também por meio de vídeo sobre a recepção no Brasil de teorias da cognição musical. Até o final do século XIX, a ciência se voltava quase exclusivamente para os meios e as teorias que construíam o mundo tecnológico e submetia a energia natural às necessidades práticas do ser humano. Esse eixo, matéria-energia, mantinha a música fora do domínio científico. Mas as décadas iniciais do século XX assistiram à emergência da produção de conhecimentos em torno das relações humanas como um fim como um fim em si mesmo. Naquele contexto, uma ciência da escuta fundada em pesquisa empírica dos processos imaginativos musicais surgia em paralelo à passagem da psicologia à condição de disciplina científica. O capítulo que intitula O Caminho para a Teoria em Cognição Musical no Brasil reconhece aquele empreendimento acadêmico que colocava a mente e a experiência no contexto científico como pedra fundamental da produção de conhecimentos que levará à cognição musical. Para isto, é plausível reconhecer a relevância da publicação dos primeiros livros intitulados Psicologia da Música nos anos de 1930 e 40 da fundação do cognitivismo clássico nos anos 1950 que promoveu a revolução cognitiva nos anos 1960 que impulsionou o nascimento das ciências cognitivas nos anos 1970 e que suportou a primeira geração de pesquisas em ciência cognitiva da música ou cognição musical nos anos 1980 e 90. Cumpre e divertir que o presente estudo é dedicado aos métodos da ciência cognitiva aplicados à música mas prioritariamente à teoria cognitivamente orientada da obra musical ou seja, estou delimitando a discussão à semântica cognitiva da música voltada para a produção de sentido nos processos criativos musicais. Pretendo pautar a discussão a partir do entendimento dos dois paradigmas das ciências da mente que denominam representacionista computacional e fenomenológico experiencial o cognitivismo clássico que inspirará os futuros desdobramentos representacionistas computacionais estabeleceu as bases do pensamento de que as operações mentais envolvem processamento de informações e a ideia primordial da mente como um processador de informações teve origem em um encontro interdisciplinar de psicologia linguística e lógica matemática motivado tanto pela reação contra o behaviorismo em psicologia quanto pela noção de computação algorítmica em lógica matemática pela emergência da linguística como prática analítica formal em sintaxe e pelo surgimento de modelos de processamento em teoria da informação a chave para adentrar este universo especulativo era entender a nova interpretação do conceito de representação a questão de fundo do cognitivismo clássico será encontrar quais padrões mentais seriam relevantes quando uma inteligência seja humana ou artificial produz representações específicas do mundo para isso tais representações devem ser passíveis de modelagem por códigos simbólicos uma computação simbólica um modelo mecânico de pensamento pouco a pouco a aplicação rigorosa de modelos computacionais levava os cientistas a avaliarem o quão seres humanos não se parecem com protótipos computacionais surgia então uma crítica à ciência cognitiva pouco atenta a modelos mais verídicos de uma humanidade contudo ao longo dos anos 1970 o computacionismo cognitivista fomentou as pesquisas seminais em cognição musical a inteligência artificial e a neurociência computacional esta que estuda o processamento de informações no cérebro se integravam melhor e os novos modelos conexionistas tornavam-se a corrente mais influente em cognição musical assim o período de 1970 a 1985 viu nascer os estudos de cognição musical mas esse período também assistiu ao surgimento de uma neurociência cognitiva esta dedicada aos fundamentos biológicos da cognição antes negligenciada pelas ciências cognitivas e as descobertas neurocientíficas passaram a oferecer um corpo relevante de evidências empíricas acerca de como as atividades incorporadas moldam a cognição humana na virada para os anos de 1980 a biologia e a ciência cognitiva chegam a mesma ideia a cognição humana não é a apreensão de um mundo externo independente por uma mente dele separada mas em vez disso está na geração ou na atuação interativa do organismo com o mundo a pesquisa assim chamada enacionista passava a compor um programa de ruptura radical com os formalismos de processamento de informações e de representações simbólicas nos anos 1990 este aporte teórico metodológico também passava a orientar a musicologia cognitiva para os processos de aquisição de conhecimento musical ao invés de enfocar os conteúdos musicais eles mesmos com o advento dos simpósios de cognição e artes musicais no Brasil no início dos anos 2000 a produção brasileira começava a se consolidar várias subáreas se desenvolveram sejam dedicadas a educação as ciências da saúde as ciências humanas e as neurociências mas o escopo do presente estudo aborda exclusivamente o espectro de investigações semânticas vinculadas aos processos perceptivos e criativos em música destacam-se investigações dedicadas a significação musical em geral ao sentido do objeto experiencial da música em oposição ao sentido do signo musical a percepção como suporte ao entendimento a emoção enquanto processo de produção de sentido ao mapeamento cognitivo entre domínios experienciais e semânticos como função da memória a antecipação e a expectativa como dispositivos cognitivos de elaboração formal em música dentre vários outros tópicos implicados na experiência da música assim sendo verifica-se que o conceito de experiência tem se mostrado o cerne da pesquisa brasileira em cognição musical no âmbito dos processos criativos e ao permear diversas perspectivas de estudo da música evidencia-se o caráter metodológico dessa produção musicológica cujos processos investigativos se entrelaçam com a poética e os atos interativos com a música obrigado pela atenção obrigado professor Marcos e agora passamos a última apresentação que teremos na mesa de hoje sobre o capítulo que está sendo desenvolvido pelo professor Rodolfo Coelho de Souza que trata da recepção brasileira das teorias da semiótica aplicadas à música e o pesquisador Juliano Lucas fará a leitura da apresentação do professor Rodolfo chegou você se preparou tá então o Juliano meu orientando vai fazer o meu papel só o texto só o relato não, não só o texto só o relato boa tarde então teorias da narratividade ressonâncias no Brasil de Rodolfo Coelho de Souza a teoria da narratividade assim como as teorias da intertextualidade e das tópicas deve ser entendida um capítulo como um capítulo das teorias de significação musical assim como a intertextualidade a teoria da narratividade musical nasce nos estudos literários as linhas da semiótica que influenciam diretamente os estudos de significação musical são as de Pierce e a de Greymar em abordagens respectivamente de bottle up e top down da relação entre o signo e o discurso o uso de discursos narrativos para relatar a recepção crítica de obras musicais descende da tradição do século XIX por exemplo a história do Brasil de Renato de Almeida escrita em 1926 tem muitas passagens desse tipo no contexto recente Willy Correa de Oliveira foi o primeiro a questionar a narratividade musical no livro Beethoven proprietário de um cérebro de 1979 onde discute a recepção da sonata apassionada de Beethoven segundo o modelo narrativo adepto na época do estruturalismo Humberto Eco que negava a existência do nível semântico na música a conclusão de Willy é a negação da narratividade musical no mesmo ambiente da USP JJ de Moraes seguindo a crítica francesa de Jean-Claiviche e Nathier chega a conclusão semelhante postulando o caráter inefável do discurso musical essa discussão em última instância ecoa a disputa do século XIX entre os defensores da música absoluta com Hans Liske e a música programática com Liske e Wagner como aponta Ilza Nogueira o interesse na narratividade musical que parecia sepultado pelo predomínio da música absoluta na modernidade a estética do serialismo segundo seu paradigma e mais óbvio renasce na pós-modernidade a semiótica de Greymar com sua origem na análise do discurso literário parece a abordagem mais fecunda para o estudo da narratividade musical o finlandês Eero Taraste é o teórico seminal para essa corrente seu tratado de semiótica traz uma análise seminal da narratividade em Chopin aliás o mesmo Taraste havia publicado em 1987 um longo ensaio sobre a obra de Villa-Lobos traduzida em 2021 em que ocasionalmente a perspectiva narrativa já aparece na esteira da semiótica de Pierce surge em 1980 a escola de Hattner que agrega pesquisadores influentes no Brasil como Agavo Hattem e Monelli que postulam a importância do nível simbólico no discurso musical sendo que a teoria das tópicas é a sua face mais visível e outros como Alman Klein Highland e Grabowski ampliam as perspectivas do estudo da narratividade musical correndo independentemente de outras raias encontramos Cramer usando teorias da literatura extrapoladas para a música e Schmalfeld que retoma o problema proposto por Dauhaus sobre a sonata tempestade de Beethoven para elaborar uma teoria que transcende os aspectos meramente formalistas do discurso reconhecendo assim como Alman a existência de uma narratividade musical intrínseca essa última afirmação nos obriga a registrar que os estudos da narratividade musical se dividem em dois campos o da narratividade extrínseca que relaciona o discurso musical com outros discursos paralelos como literários e pictóricos e o da narratividade intrínseca que postula uma análise que busca ir além da análise formal visando o entendimento da teleologia do discurso musical baseando-se em agentes conflitos expressivos tópicos isotopias e arquétipos narrativos como romances tragédias ironia e comédia nossa constatação é que os pesquisadores brasileiros mixam elementos das duas perspectivas em seus textos Iusa Nogueira estuda a obra de Widmer e a performance de Martha Herr junto com Falso Morém Gerling estuda a narratividade em oito sonatas brasileiras Dudek em diversos artigos aborda a narratividade da obra de Leopoldo Miguez Paulo de Tarso Salles em diversos textos se dedica à narratividade nas obras de Villa-Lobos ampliando sobremaneira a contribuição de Taraste Heloísa Valente uma herdeira direta de Taraste se dedica à narratividade na música popular brasileira incorporando o texto literário Acácio Piedade que inicia sua trajetória pela antropologia traz interessantes contribuições a partir da teoria da retórica eu mesmo caso Rodolfo que tenho buscado estudar a narratividade musical em algumas obras de Nepomuceno numa outra perspectiva invertendo o vetor analítico para o vetor composicional encontramos os trabalhos instigantes de Marcos Nogueira estudando o papel da narrativa na gênese do trabalho de compositor e a mesma perspectiva que é utilizada por Acácio Piedade e Paulo Costa Lima em alguns de seus trabalhos como se trata de um artigo em progresso é provável que encontramos ainda outros autores e outros trabalhos que ainda não registramos e solicito a colaboração dos colegas para indicar as lacunas existentes essa contribuição muito obrigado Juliano e Rodolfo então finalizamos assim a rodada de apresentações das teorias eu abro agora a mesa para discussão eu acho que os membros que estão participando virtualmente e acho que os membros também aqui presenciais e inclusive o nosso público pode ficar à vontade agora para contribuir acho que quem está no zoom a gente pode ficar à vontade para abrir o microfone e se manifestar se tiver interesse não? não eu tenho uma eu tenho uma pergunta na verdade não é uma pergunta mas é mais uma curiosidade sobre as teorias chenquerianas no Brasil vocês comentaram eu acho que tem 25 ou 26 trabalhos alguma coisa assim que tratam da revisão conceitual e estado da arte eu fiquei curioso para saber quais são esses trabalhos pelo menos de forma geral e sobre que conceitos eles tratam não sei se vocês podem agradecer vou falar de memória sim mas são em grande parte teses e dissertações de uma nova geração de pesquisadores da obra de Schenker que como por exemplo Rafael Fortes a Renata Coutinho o Ivan Nabuco que por exemplo o Ivan está trabalhando com um assunto que decorre do do próprio da própria publicação do glossário de termos chenquerianos que ele está fazendo um estudo de eu não sei se é o microfone aberto mas enfim então esse tipo de perspectiva o conceito de organicidade tratado pelo Rafael Fortes a Renata Coutinho analisando as teorias formalistas formalistas não desculpa o campo da análise e performance e a influência das teorias estruturalistas especialmente a de Schenker então uma coisa que faltou falar no momento da nossa apresentação é que de certa maneira as fases elas também encontram uma correspondência geracional também tem uma primeira geração uma segunda e agora uma terceira trabalhando e essa terceira tem mais essa cara de de revisores e de filólogos do do obra de Schenker sem excluir a aplicação claro da teoria é eu noto também que tem uma questão assim que ok a teoria é aceita você pega qualquer livro norte-americano ou inglês vai aparecer como apareceu hoje no trabalho de vocês estão falando da teoria pós-hrimaniana estão usando uma forma de escrita que é identificada com o gráfico linear reducionista então isso já é muito aceito e não é mais assim passível de discussão então isso também é uma nova etapa que eu acho que fica bem visível nos documentos mais recentes esse processo tá ótimo vou passar são esses processos de hibridismo né que eu acho que vários autores mencionaram né o Norton a professora Ilza vocês sim essa miscigenação miscigenação talvez qual que a gente pode fazer para trazer o Schenker para o Brasil de uma vez por todas tá da minha parte seja bem-vindo já chegou professor Didier pode ficar à vontade opa sim uma pergunta para vocês colegas que trabalharam sobre justamente a importação de teoria essencialmente de origem agro-saxona né se vocês também abarcaram no seu levantamento de trabalhos aqui no Brasil pesquisador você colocara também a rebelia ou contra ou contestar ou negar enfim pessoas que estão entendendo se tem também no levantamento posicionamento que justificar de alguma forma ou que justificaria na aceitação de determinada teoria não sei não sei se no levantamento de você aparece esse tipo de 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 material é só uma pergunta por exemplo no num artigo de de quando é o artigo do Marcos Brando de Lacerda 97 o Marcos Brando de Lacerda a tabela certa para mostrar para nós na primeira na primeira fase surge um artigo que coloca a um um condensado da teoria de Schenker e uma explicação da teoria de Schenberg mas não toma partido de nenhum tá tem esse aqui tem esse aqui vis-a-vis sem tomar partido tá é então na parte que eu li tá sem conclusão porque eu fui atrás do artigo eu falei assim tá mas acabou e aí né talvez eu esteja cometendo um sem querer uma injustiça nesse exato momento eu não vi uma conclusão então assim mas eu não encontrei nenhuma negação eu não sei com crítica né digamos assim enfim visão relativizando criticando sim não isso sim foi contemplado sim porque o próprio procedimento assim metodológico de buscar os termos Schenker Schenkeriano Schenkeriana traziam posições não concordantes assim em toto né da teoria então tem isso está sendo abordado eventualmente né sim e no trabalho e no trabalho da Renata Coutinho que é um trabalho gigantesco de levantamento ela coloca inclusive visões de teorias que ela ela reconhece como fazendo parte desse campo da análise e performance que são que se opõem a uma visão estruturalista então às vezes a crítica já está dentro de um trabalho que traz os dois pontos de vista por isso que eu acho que assim realmente o que eu estava percebendo é que o fato de ter de exigir a teoria querendo exigir um 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 conhecimento específico da notação de início principalmente no início eu acho que hoje em dia como a Cristina reconhece né o uso já está muito mais disseminado da grafia enfim da redução analítica no início ao mesmo tempo isso era motivo de atração e de repulsa assim em relação a teoria e de crítica né e muito baseado naquela crítica do Schoenberg que o Schenker tinha retirado exatamente as notinhas mais interessantes e transformado elas em pequenas bolinhas assim enfim tudo que havia de encanto na música se perdia quando era reduzido e isso eu acho que marcou muito a chegada da teoria mas está contemplado com certeza assim a gente não está fazendo um louvor por outro lado o que nós eu ainda não sei muito bem como fazer é como lidar com os números fantasticamente gigantescos de autores estrangeiros essa parte aí o Guilherme e eu ainda temos que descobrir como que a gente vai lidar com isso e uma última coisa Didier que você me fez lembrar aqui eu não encontrei pelo menos no Brasil a gente só está tratando de publicações no Brasil não encontrei nenhuma que refletisse já essa posição que ganhou destaque agora nos últimos três anos do racismo estrutural na teoria schenkeriana assim então isso é algo que já impactou muito está sendo muito eu acho absorvido dentro de um pensamento decolonial mas não se reflete numa produção assim que toma partido de acusar schenker de racismo nazismo o que quer que seja isso não apareceu isso é um fato interessante de não ter aparecido tem um texto anterior a isso como é que era mesmo o nome do editor da Opus que foi para os Estados Unidos o Vagério Budaz ele tem um texto de uma palestra de abertura de um congresso da Ampona não me lembro de qual ano que ele ele pega pesado em relação a a esse aspecto do schenker agora eu lembrei ok mas ele não está listado do ano contado? eu acho ah então ele não está listado não está listado tá? então ok obrigado pela sua pergunta agora eu tenho agora eu tenho eu tenho uma pergunta para o Adolfo eu acho lembrando de um seminário que a Maria Alice Volpe promoveu no Rio de Janeiro lá nos dois dois passado de 2010 2012 2013 a Maria Alice Volpe é promoveu um seminário em que foi muito discutido a questão da intertextualidade e eu sinceramente achei falta no seu plano de trabalho na sua proposta porque tem uma quantidade enorme de trabalhos no Brasil que fazem análises intertextuais mas o tema não é intertextualidade tá bom o tema é narratividade e ninguém vai lidar com a intertextualidade? a intertextualidade e a narratividade são duas coisas muito diferentes ok eu tenho até um artigo sobre o Neopomoceno que às vezes você tem narratividade decorrente de intertextualidade isto é você está narrando uma história a partir de um outro texto pela semelhança com outro texto você pode acontecer isso mas isso é um caso raro não é uma normal você ter uma narratividade a partir de intertextualidade isto é muitas vezes a obra escrita em si mesmo sem nenhuma concorrência a uma outra obra para incorporar uma narratividade e eu tenho especial interesse na narratividade intrínseca esse talvez seja o meu meu drama né que é a meio que eu fiz aqui naquela minha apresentação que ainda o trabalho em progresso está muito ainda incipiente deve ter outras recebi críticas muito interessantes que eu vou tentar pensar e rever o trabalho em função dessas críticas mas que isto é porque o problema da narratividade extrínseca é muito velho né quer dizer é século XIX todo o modernismo brasileiro fez o elogio de Villa-Lobos baseado em narratividade extrínseca porque a música dele é o a floresta amazônica porque é as nossas nossos passarinhos as nossas coisas isto é está ouvindo a música e está associando elementos externos que não necessariamente tem nada a ver com a música em si é fantasia em cima da coisa isso é um tipo de narratividade extrínseca que já foi praticado eu fui colega do Caldeira Filho no Estadão nos anos 1970 71 e a crítica musical dele era sempre narratividade extrínseca porque eu ouvi esse Chopin e aí as borboletinhas passaram pela minha cabeça era uma época de coisa se eu for voltar é esse tipo de coisa aí eu trabalho infinito entendeu porque você tem o que eu tenho procurado buscar não que esse tipo de abordagem seja errada não tem nada de errado mas você pega o trabalho da Ilza por exemplo que faz uma uma análise exaustiva de uma sinfonia do 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 narratividade extrínsecas porque elas são inclusive tem a ver com o filme então as imagens e os temas os títulos são extrínsecos tem tudo a ver de coisa mas não exclui uma preocupação de entender como aquilo funciona dentro da própria obra agora gente vocês me meteram numa rascada porque você fazer esse levantamento precisa muito tempo e muito conhecimento eu estava entrando nesse assunto e fui pego de calçacurna nessa brincadeira de tentar fazer mapeamento da narratividade na teoria no Brasil é difícil gente não é fácil de qualquer maneira eu acho que é muito importante que eu levantei não uma lebre porém duas porque se a gente for pensar na produção de textos escritos dos últimos anos não tanto das pessoas que vem da composição mas que vem da performance intertextualidade e um tipo especial de intertextualidade que me perdoem vou fazer o saudadinho aqui que é a comparação de gravações e usar precisamos do segundo volume paro aqui tem um número enorme de produções na área de performance que analisa músicas pela via da intertextualidade de diálogo entre compositores um compositor que dialoga com vários nas suas produções e existe um tipo de trabalho que vem da performance que eu não sei se a Catarina vai abordar ou não que é a comparação de performances a análise de performances que é uma via que no momento é muito rica muito efervescente inclusive é método pedagógico eu conheço professores de instrumento que o ensino da interpretação é feita pela método de comparar versões e depois montar uma versão própria a partir dessa esse pedacinho aqui resolveu bem então eu copio aqui a gente encontrou melhor e ela faz uma polagem de soluções só que só que tem uma questão que também já foi estudada na cognição que eu chamo aqui de cognição que copiar ou imitar um determinado artista é impossível então assim porém isso mostra o quanto a área da performance tem enveredado por esses caminhos mas só quero deixar isso aqui eu não quero complicar a vida de ninguém muito menos a minha mas eu sinto falta dessas inter desses diálogos dessas conversas mesmo porque essa ideia de você trabalhar copiando um outro autor é um método da academia de belas artes é um método composicional então serve para a interpretação serve para a composição serve para a pintura serve para serve para a arquitetura serve para tudo entendeu Deus me livre ok mais alguém eu não vejo ninguém com a mãozinha daqui eu queria comentar uma coisa que ficou mais evidente agora e que a gente não fugiu dela no momento de fazer o levantamento sobre a análise chinkiriana porque inclusive aquela subdivisão em linhas ela contempla na verdade outros temas aqui de outros capítulos do livro outras linhas de análise musical de teoria musical o que dá para perceber é que esse livro como um todo vai mostrar não só cada linha o desenvolvimento de cada linha mas exatamente as interseções que são muitas em todas as linhas tem um contato com alguma outra tem autores em comum e tem trabalhos híbridos isso acho que vai ser um grande assunto para quem fizer a apresentação o prefácio que é uma questão também que eu acho que tem um espaço de interseção e de colaboração nisso que aparece na exposição de cada capítulo riuza alô boa tarde vocês estão me ouvindo sim é que eu não consigo ver ninguém nem a mim mesmo mas eu ouço vocês e eu queria rapidamente parabenizar a organização da mesa e aos participantes pelo poder de concisão principalmente porque eu tenho lido trabalhos que partem de 40 páginas até 80 por aí e conseguir apresentar isso num tempo de 8 minutos é um recorde né então gostei muito da mesa e parabenizo a todos e continuemos discutindo isso muito obrigada muito obrigado professora Ilza então eu acho que eu aproveito a fala da Ilza para encerrar a mesa nós estamos no nosso horário já agradecer a participação de todos os membros né presentes aqui e presentes virtualmente e também daqueles que estão assistindo aqui a apresentação e convidar a todos para a assembleia que teremos agora às quatro e meia muito obrigado e é isso e é isso Obrigado. Obrigado.